Hoje viemos até as ruas de Luanda para descobrir entre o homem e a mulher quem é mais mentiroso e quem é mais fofoqueiro Bem-vindos à terceira temporada do Olhar Angolano Vox Pop Entre o homem e a mulher quem é mais fofoqueiro? Acredito que a mulher Eu acho que hoje em dia são os rapazes Evidentemente que a mulher, porque a mulher tem a capacidade de ter cinco relações durante sete anos são homens, sabe? Sério? Com certeza absoluta Núria e Thelma, homem e mulher Quem é o mais mentiroso, quem é mais mentirosa, quem fofoca mais? Olá, ambas partes, os dois são mentirosos, agora não sei quem fofoca mais Mas acho que é as mulheres, né? É a tua opinião, Thelma? No meu ponto de vista também é as mulheres As mulheres fofocam mais Na mentira é o homem, porque Satanás é o pai da mentira e não tem como Você já quer dizer que Satanás é homem, então já, né? É homem, sim, sem certeza, mas é homem Quem é mais mentiroso? Julgo sério a mulher Eu sei que você tem dificuldade de falar português, pode falar em francês Não sei, eu não sei Você já fofocou muito, né? Já Ah, vem cá, vem É bem verdade que as mulheres são muito mais fofoqueiras Mas nos dias de hoje está empate, né? Os homens também estão muito fofoqueiros Por quê? E? Tem alguma prova? Eu tenho Ah Eu tenho, eu tenho vivido isso e os homens estão mesmo fofoqueiros Isso é uma questão muito pertinente, mas para dizer que tanto o homem quanto a mulher Os dois são mentirosos e antigamente dizia-se que a mulher era mais fofoqueira Mas agora até os homens também se tornaram muito fofoqueiros e muitas vezes mais do que as próprias mulheres Com que bases afirma que os homens agora se tornaram mais fofoqueiros? Devido a determinados assuntos que me chegam que são homens que me trazem É uma questão que há muitas polémias sobre isso Porque geralmente os homens dizem que são eles que dizem a verdade E as mulheres também dizem Mas não sabemos para quem a verdade Para o momento eu não sei, eu não sei Os homens falam demais Não só falam aquilo que não devem falar, mas acabam mesmo falando demais Como te chamas? Michel Michel? Sim Eu tenho um amigo Michel, também é baixinho Por que todos os Michel são baixinhos? Os baixinhos são os melhores Por acaso o pai já viveu ou então um amigo já viveu uma mentira que o pai analisou E disse não, até ali as mulheres foram demais? Bom, nas ardeias, nas sanzaras e nos bairros Eu vi muitas vezes exemplos de mulheres que mentem mais do que os homens Olha, isso é muito relativo Podemos encontrar tanto mulheres mentirosas como homens E quanto a ser fofoqueiro ou não, também é muito relativo Agora, a nível estatístico, se calhar, nós em Angola, se calhar temos mulheres mais fofoqueiras Agora, quanto a mentira, acho que é muito relativo E não consigo ver, globalmente, nenhuma estatística para dizer se são as mulheres ou os homens Assim, já você é engenheiro, pode ver estatística de quem é mais fofoqueiro e encontraste na estatística que a mulher é mais fofoqueira? Não, é assim, não precisei ir ver estatísticas Mas, Jéssica, aqui tem estatística? Sim Eu vivo nesse meio social angolano e consigo também olhar em volta e fazer a minha própria estatística Então, a partir dessa informação que eu fui colhendo, posso lhe dizer que em sua maioria as mulheres são mais fofoqueiras Por acaso, alguém já fofocou sobre você? Olha, várias vezes, várias vezes, mas nesse caso sempre é uma mulher, nunca foi um homem E como é que te sentiste? Mal, mal, mas é só saber gerir, né? Não ligar muito, viver a vida, caminha pra frente E você? Já fofocaram sobre você? Várias vezes, homem como mulher Homem, já falou mal de ti? Com certeza, os homens também falam Assim, já tu vai imaginar o que é que esse homem foi falar O que é que você acha sobre esse assunto? Você acha que é um mal que vale a pena ou não vale? Achaste que deviam parar de mentir? Digo que não é bom, não é correto mentir só para que conste E na verdade é que a mulher é um mal necessário na vida do homem E por mais que ela seja mentirosa Nós vamos ter sempre aquela esperança de encontrar uma pequena verdade nela Mas no fundo, no fundo, todos nós sabemos que a mulher não presta Quando uma mulher está desocupada, o que faz normalmente na sua vizinhança É controlar a vida dos vizinhos, fazer fofocas e por aí Quais são as provas que te levam a dizer isso? Várias, se nós repararmos cá na sociedade, 90% dos homens são cordos Concordas com isso? Não, é assim, as opiniões são diversificadas E nós devemos respeitar a opinião de cada um Mas com base ao que acabou de dizer, eu não concordo Não, eu não vou de acordo porque eu acho que a mulher não é cordinha Sério? A mulher não trai Assim são santas já? Não, também as mulheres não são santas, mas elas não traem A mulher faz o que? A mulher deixa e o homem, por orgulho, não querida, porque foi deixado É então querer ensinar que lhe traíram, mas não tem nada a ver Quais são as experiências que você já viveu sobre fofoca? Na relação conjugal, maritalmente falando E a sofrer consequências de fofoca do lado da parceira E eles continuam junto? Não, não continuam Então, será que esse foi o motivo da separação? Não por isso, não foi até Mas fazia parte daquilo que foram as mesmas reflexões nas falhas dela Por acaso alguém já ouviu uma fofoca sobre você e se sentiu, assim, muito mal? Olha, por acaso nunca ouvi uma fofoca sobre mim, mas o dia que eu ouvirá vai sair luta Quando um casal se une, nada pode separar, a não ser a morte Por que vocês se separaram? Se vocês prometeram amor um por outro Você é cristã? Posso dizer que sim Pode? Porque o verdadeiro cristão, muita gente pensa que ser verdadeiro cristão é aquele que está muito na igreja Mas a realidade é, o verdadeiro cristão é aquele que tem Jesus no coração e sabe seguir realmente as leis de Deus Aquele que eu considero o verdadeiro cristão Falando em lei de Deus, você sabia que tem uma das leis de Deus que não dirás o seu testemunho com o teu próximo? Que praticamente não dirás mentira e tudo mais Sim, sim, mas no mundo de hoje não tem como Há muita mentira Há muita mentira Há aquela mentira para evitar problemas, né? Que alguns dizem que é aquela mentira do bem Mas não existe mentira do bem É só para evitar conflitos, só para evitar mau clima, tá vendo? Qual é a mensagem que tens a deixar para os mentirosos e as fofoqueiras do nosso país Angola? A fofoca prejudica muito o outro A fofoca destrói A fofoca não faz bem a ninguém A mentira é de igual modo Ao invés de mentirmos Que tal? Mais vão dizer a verdade E resolver tudo na base do bem Né? As coisas andam Independentemente desse compromisso Mas há que se ver uma coisa muito séria Aquilo que me faz mal, me faz mal No meu dia a dia não pode existir Eu penso para ela ratificar, lapidar aquilo que podia estar melhor E se ela continuar a fazer o pior Desconforta De qualquer forma Embora há um compromisso que só a morte separa Mas também o desconforto separa Vocês têm casado? Não, mas estou prestes Estou prestes Sabias que a tua esposa pode ver A tua futura esposa pode ver esse vídeo no Youtube um dia? Pode Eu quero que ela veja mesmo isso por acaso Porque eu confiar nele eu confio Mas eu acredito que existem sempre aquelas mentiras de leve Porque não deixa de ser mulher mano Quando o homem dá carinho e atenção Então é tudo Muito diálogo É tudo na relação Não tem isso É complicado É sim ou não? Mentira para você é benéfica Ou não devia existir? Num relacionamento? Não devia existir Qual foi a fofoca que mais território da parte está aparecendo? Ou então a mentira? É mais ou menos falar por fofoca Ela sabe A minha sogra sabe das tatuagens todas que tem e como é que elas estão E uma mosca suprema pelo ouvido que tem a ver com o conto da filha para a mãe Isso te irritou? Irritou bastante Qual é o conselho que tens a deixar para as mulheres que estão sempre a mentir? Para os homens que estão sempre a mentir? Para os homens que estão sempre a fofocar e para as mulheres que estão sempre a fofocar? O conselho que eu tenho a deixar a esse pessoal é que devem ler mais a Bíblia Ir à casa do Senhor, entregar-se a Deus Porque a mentira não é boa coisa, nem a fofoquice Ele deve em primeiro lugar saber que o mundo atual é diferente dos tempos passados Agora a pessoa deve apostar a crer em Cristo Jesus Porque crendo em Cristo Jesus há dois benefícios O primeiro benefício é Canater Canater vai ter uma vida regular Uma vida que beneficia a família e a todas as outras famílias da Arden ou do bairro Portanto, melhor O segundo benefício é a vida eterna Porque estamos Canater para preparar a vida eterna Um homem, um homem realista, um homem sincero vale por mil E o seu relacionamento, olha, dura para sempre E quando você é leal com a sua parceira Quando você é amigo da sua parceira Quando você compartilha as coisas com a sua parceira Olha, não tem como não dar certo Foi assim mais um Vox Pop aqui nas ruas de Luanda Como você já sabe, não dirás falso testemunho contra o teu próximo É uma das leis de Deus e também nos ajuda a conviver melhor em sociedade Eu sou o Francisco Venancio E até o próximo Vox Pop Olhar Angulano Eu sou o Francisco Venancio